Pessoal, vamos falar sobre a inflação na Argentina e a solução que o Milley deu de dolarizar a economia. Será que resolve isso? Essa notícia foi sugerida por John 27, Eder Senna e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a inflação na Argentina não para de crescer. O governo já está falando de novo em congelamento de preços e coisa e tal. A gente já falou aqui inúmeras vezes o porquê que a economia, porquê que a inflação na Argentina não cai. Pelo exato mesmo motivo que não caía aqui no Brasil até 1994, que o governo imprime dinheiro loucamente para pagar despesas muito maiores do que ele arrecada. Aqui no Brasil o que aconteceu foi justamente isso em 1994. O governo aumentou os impostos absurdamente e parou de emitir dinheiro. E foi isso que acabou com a inflação no Brasil. Foi realmente um plano pé no chão do Fernando Henrique Cardoso, que apesar de ter errado inúmeras coisas, nesse plano eles acertaram realmente, fizeram uma estabilidade econômica que o Brasil nunca teve na história dele até aquele momento. Então, é isso. A solução não tem solução mágica. A solução é o governo parar de gastar, gastar menos, só gastar o que arrecada ou o que consegue pegar emprestado no exterior, e pronto, assim evitar imprimir dinheiro. Não imprime dinheiro, não tem inflação. A inflação, na verdade, o nome refere-se ao fato do governo imprimir dinheiro. Inflação é inflação da base monetária. Depois, com o tempo, é que políticos e jornalistas começaram a dizer que inflação referia-se ao aumento de preços. Mas não. Inflação como aumento de preços não faz nem sentido. Aumento de preços acontece por outros motivos. A inflação causa o aumento de preços. Aí, lógico, você sempre tem o pessoal lá querendo acusar os empresários. Então, está aqui o secretário do Comércio Interior, o Roberto Felletti, da Argentina, falando que não que os trabalhadores no campo são culpados pela inflação, porque eles especulam para comprar 4x4 e apartamentos em Miami, não sei o que lá. Aquela velha história de culpar o setor privado pela inflação, cuja culpa é do setor público. É o governo que imprime dinheiro, que gera dinheiro, e isso naturalmente faz os preços subirem. Não tem como. Lei da oferta e da procura é uma lei física, é igual a lei da gravidade. Se você soltar alguma coisa no ar, a coisa vai cair para a terra. É sempre assim. Se você imprimir mais dinheiro, vai causar inflação. Não tem o que fazer. Aí fica o governo tentando fingir que não é isso. Ah, não, mas é porque o empresário malvadão aumentou o preço, reetiquetou. Não, meu amigo. E no momento que você imprimiu o dinheiro, aquele dinheiro já vale menos. Então não tem jeito. O que o empresário está fazendo ali é apenas constatando aquele aumento, aquela diminuição de valor do dinheiro que você já colocou. Dinheiro diminui de valor, todas as coisas aumentam de valor em relação ao dinheiro. Então é isso que está acontecendo. Não tem outra alternativa. E bom, a gente já sabe desse problema todo. A questão toda aqui é o Milley, que é um libertário argentino, tem uma projeção muito grande por lá, tem feito um sucesso enorme na política argentina, a ponto de ser considerado um dos principais candidatos para a eleição presidencial do ano que vem. Ele disse que a resposta dele é dolarizar a economia, ou seja, a Argentina deixar de usar o peso, deixar de usar uma moeda própria e adotar o dólar como moeda. E aí, vamos analisar essa situação. Isso é uma solução? Olha, de certa forma, sim, mas não é a solução completa, é só parte da solução. Por que isso daí é uma parte da solução? Porque, lembra, o governo hoje consegue imprimir dinheiro porque o dinheiro é dele, o peso é controlado pelo governo argentino, pelo Banco Central argentino. Se a Argentina adota o peso, desculpa, adota o dólar como moeda, eles não têm mais como imprimir dólar, porque o dólar quem gera é os Estados Unidos. Então, o governo não tem mais como imprimir dinheiro. Isso, então, resolve o problema da inflação? Resolve. Só que, por que o governo não consegue mais imprimir dinheiro, né? Como fala a primeira resposta aqui, deixar de imprimir dinheiro. É assim que resolve a inflação. A questão toda é essa. Tendo dólar, o governo argentino não tem como imprimir dólar. Então, ele não tem como aumentar a massa monetária, não tem como subir os preços. O problema disso todo é o governo argentino arrecada muito menos do que ele gasta com a máquina pública argentina. O governo argentino tem uma característica que é basicamente a mesma do governo brasileiro. O governo brasileiro ainda tem isso. já foi pior no passado, hoje em dia não é tão evidente, mas já foi pior no passado. A Argentina é tão ruim quanto o Brasil, se não pior, que é, você tem um governo que gasta muito dinheiro. Muitos políticos, muitos funcionários públicos, salários muito bons e coisa e tal, e esse pessoal todo, isso é um gasto enorme. E daí vem o grande problema. De onde que o governo vai tirar dólares para pagar esse pessoal todo? Não vai conseguir. vai ter que fazer um choque do tipo ou aumentar impostos absurdamente na Argentina, o que seria uma coisa complicada, porque a Argentina já está numa posição fragilizada em termos econômicos, aumentar impostos não é algo popular, ou então teria que ter uma diminuição drástica do tamanho do Estado argentino. Essa seria a solução completa, na minha visão humilde. Primeiro, ao invés de usar dólar, por que não bitcoins? Já que você não vai poder emitir, de qualquer forma, aquela moeda, poderia ser perfeitamente viável usar bitcoin ao invés de dólar. Mas, nos dois casos, resolve o problema principal, que é o governo argentino não tem mais como imprimir dinheiro. Qual que é o problema do dólar? O governo americano ainda tem como imprimir dinheiro. E volta e meia eles fazem isso. Você viu aí o seu Biden fazendo um monte de impressão de moeda esse ano, ano passado, esse ano também. Ou seja, não é uma coisa que você tenha garantia completa. É melhor do que o peso, porque embora os Estados Unidos imprimam dólar, também imprimem menos do que os países latino-americanos normalmente imprimem. Então, assim, é uma resposta. É uma solução que é possível, é viável, mas é só metade da solução. A outra metade é que tem que ver como é que o Milley vai resolver isso. Se ele for libertário de verdade, ele vai cortar na carne. Qual que é o problema de cortar na carne? Demitir um monte de funcionário público, acabar com grandes partes do governo argentino. Meu amigo, ele vai enfrentar um problema aí. O pessoal não vai gostar disso. Vai ter muita gente contra ele nessa história. Enfim, não é uma solução fácil nisso daí. Então, eu deixo aqui a minha opinião sobre essa medida do Milley. Eu acho que Bitcoin seria melhor do que dólar, mas eu entendo que dólar é uma solução mais fácil de implementar, porque as pessoas já estão mais acostumadas a usar dólar na Argentina. Aliás, elas já usam direto lá. E, por outro lado, isso é só metade do problema. A outra metade é que ele precisa dar uma resposta ainda. Como é que ele vai resolver a questão do governo? Não arrecadar o tanto quanto gasta. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri